Música Eu moro na Lagoa, zona sul do Rio, venho para essa região, a região portuária, para encontrar os amigos, rever, botar o papo em dia, claro, tomar uma cerveja gelada e curtir o samba, curtir o ambiente, é muito bom aqui. A revitalização é de suma importância para nós moradores, porque vem trazer uma tranquilidade. Eu tenho amigos que falam que o que é bom da minha casa é o quintal da minha casa, que é essa área, toda essa área de cultura, de lazer. Essa revitalização, ela trouxe ânimo para o comércio, para a economia local, para os projetos culturais. É bom você ver aqui gerações e gerações de pessoas que moram, trabalham e estudam aqui, coabitando conosco. Eu adoro a região. Gostei muito de tudo isso que foi feito aqui, ter mudado até a mão da rua foi importante, foi interessante, fica mais fácil de chegar de carro, de ônibus, de táxi, do jeito que for. E, assim, em questão de visual, também, assim, está sensacional. É um legado positivo. Essa revitalização, ela trouxe uma cara nova aqui para a região. Pavimentação das ruas, iluminação, tudo isso está atraindo mais pessoas para a região. Devido à derrubada da Perimetral, deu uma outra cara para a vida noturna aqui do bairro. E acho que cada dia que passa, está ficando mais e mais interessante. Os clientes vêm aqui hoje com muita felicidade, com garantia de que vão se divertir, sabe? Tinha uma desorganização urbana muito grande. Hoje em dia tem uma área de lixo mesmo, que é embutido no chão, que o pessoal joga o lixo ali, não fica mais aquela coisa exposta. O happy hour é aqui agora, né? As pessoas vêm para cá e estendem, ficam até a noite aqui pela infraestrutura que o negócio gerou. E isso, a revitalização faz muito parte disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.